. 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 Porto Ferreira Modulou PY2 Mike Romeu Sierra Muito bem escutado Por aqui Aqui é Romeu Muito bem copiado Muito boa transmissão Bicoraram os dois colegas por ai Aquele abraço que tudo bom Os colegas que bicorou Por aqui tudo ao 100% Estou fazendo um batentinho Acabei de modular os gorduranos agora Escutei muito bem o Castro Chegando para aqui S9 20 db Está bem forte ai o Castro Aí ele pôs o alegre ai Que é a série que vai ai para o matinho Vai lá para o sítio, lá para a fazenda E que Nesse final de semana passar por lá No final de semana já vai modular Lá Lá da O ponto mais alto ai da montiqueira Ele é uma canuta Aqui você está chegando bem Lá também você chega bem Aqui o Castro Que ele abraça que é tudo bom Que assim ele conta os netinhos por ai Os netinhos estão por ai para cá Coisa para lá e para cá Eu também tenho bastante neto Ele já tem bisneto também De forma que é isso Escutei bem o Francisco também Aqui o Francisco Aceite que ele abraça que é tudo e bom E que esteja tudo aos 100% ai no QTH familiar também Hoje está bastante quieto Bastante quieto na manhã assim ó meio frio Mas o sol já se tem presente Que é o sol de brigadeiro por da cá Ok? Muito contente de participar mais uma vez Da rodada macanuda Eu estou fazendo um vídeo aqui Da minha transmissão aqui Estou fazendo um vídeo aqui do meu transmissor Esse transmissor aqui é 2x36x2x36 350V em placa Mais ou menos 200mA É que as laudas carregam Eu não estou carregando muito Estou aqui com 200mA aproximadamente Ele está lá no Youtube Quem quiser ver Dá uma visitada no meu canal Geração Silvestre E você vai ver o vídeo ai Que eu fiz ai do meu transmissor Está em vários vídeos né Tem bastante Tem mais de 150 vídeos E esse vídeo é novo Está ai Quem quiser dar um esquema Tem tudo Quem gostar Eu estou operando a cristal 7200mA Mas ele está meio Aproximado o neolino Não está lá no 100% Não está mais certinho por aqui Mas escutei os colegas aqui Que modulou Conforme eu já comentei Francisco Castro E o Romeu Eu escutei por aqui Os demais eu escutei ai No modo que eu cheguei agora Petroni2 Maicon Romeu Golf É Porto Ferreira A operadora Gerson Agradeço a oportunidade Então eu não vou ficar Para repetir Que tem um batete para fazer Petroni2 América França Da nossa querida Leme Que é o nosso querido Lino Leme Um abraço Bom dia Lê Lino Pá Pá Cellul Tá bom, tá bom, foi ouvido aqui o Magalhães, tá bom Magalhães, um minuto aqui, tá bom Milton, eu acho que você tá aqui pra ele, né Milton, ele tá escondidinho por aí, né, tá bom, o Gerson, tudo que é CL, viu Gerson, como se eu estivesse fazendo uma gravação aí, você comentou, né, você vai, eu penso que o Magalhães entrou um pouquinho aí junto com você, mas a gente deu pra copiar efetivamente aí o que você falou, tá bom? E parabéns aí pela montagem, tá muito boa, viu Gerson? As duas peles, o terceiro, né, com duas peles, e parabéns aí pela iniciativa, eu colocava no YouTube, né, pra difundir o seu trabalho e tudo mais, tá bom Gerson? É isso aí, o Romeu também, viu Romeu, muito bem ouvido aqui, com 18 graus aí, todo mais, viu, tá bom, Romeu, muito bem ouvido e tudo dentro do desconforto, tá bom? Mas com permissão de todos, o Magalhães entrou por aí, o Magalhães tem o horário dele, lá certinho, né, Magalhães? É, você falou que ia ficar naquele câmbio, mas se puder entrar, fazer um câmbio segredamente, viu Magalhães? A gente vai agradecer a sua presença por aqui, tá bom? É Papaiquidou e Justiça e Liberdade, o Magalhães por Guaratinguetá, apareceu Magalhães, Lino, não sei eu o que estou falando, Lino, não é o Magalhães que está falando, quem está falando é a pessoa mais importante, minha jovem, que eu já vi na minha vida, três, somente dois, a nível de Nelson de Limeira, viu? Esse áudio não é possível, não tem só tão insignificante, tão pequeno, como essa sede que eu tenho aqui, ser ouvido com vocês hoje, viu? Foi Deus que fez o Nelson, e eu estou lendo pra vocês, poderem ver o áudio que vocês estão vendo, tá? Vamos agradecer aos mais uma vez, essa oportunidade de poder nos abraçar. E agradecer demais, Lino, a você que está mantendo essa rodada, sem ninguém mais do que eu, mandou rodadas, na aproximação do Catrondi, rodada, atulho do meio-dia, do que eu, nos meus 76 anos de rádio. Deus abençoe a todos os que nos ouvem, por ficar só recicando, e vira a Deus que lhe arremessar a bênção sobre todos os que nos ouvem. Câmbio, Câmbio. Alô, Lino, aqui é o person 2, é, cueco, tango ou... Esse son aqui, imagina que a gente vai ver pra pra bem de levantar, ok? Que positivo, o Edgar, muito dia, tá todo mundo procurando, cadê o Edgar, que que é a antena que ele tá fazendo lá? Só um minutinho, o Edgar, a gente vai chegar até você por aí, viu, pra testar o dele, tá bom? Então já vamos analisar aqui, todo mundo que vai modular, vai prestar atenção aí na modulação do Edgar, pra dar reportagem pra ele, tá bom? Alô, o Magalhães vai pro Guaratinguetá, tudo que é frio, o Magalhães. Muito bem ouvido por aqui, mas tá passando ouvido aqui na rodada, tá bom? E tem que ser ele, quanto ao Nelson, né? Puxa, a vida, hein? O Nelson faz tempo que a gente não honra a presença, aqui dos 40 anos, né? E vai passando, né, o Magalhães. Então, ele reunia a turma aí, né? Não tá tendo os encontros que ele fazia por aí, né, Magalhães. Tá bom? E faz pelos 76 anos de rádio, né? Tá bom, Magalhães, mas muito graças pela sua presença, estamos sempre querendo ver aqui, tá bom? Uma ótima quinta-feira pra você, com muita paz, saúde, saúde. Estamos sempre querendo ver, tá bom, Magalhães? Essa é a cor, seu peito. Tá bom, Magalhães, vamos ouvir lá o Mamiro, né? O Mamiro, né? O Paulo, viu, Magalhães? O Mamiro tá lá pro São Paulo, também faz uns dias que ele não foi aqui, né, Mamiro? A palavra é sua, faz um canaçã e depois, por gentileza, viu, Mamiro, deixa lá com o Ramon. Papo Henrique 2 é eu também, ó, aqui, tá bom, Mamiro? Papo Henrique 2, Delta Mike, Mamiro por São Paulo e a rodada é da aproximação. A rodada é da aproximação, com muita satisfação, realmente fazia, acho que mais de uma semana, viu, Lino? São Paulo, por meio de solo 2, Delta Mike, com o Deltinha 120, aí, por isso que eu não me animo a entrar, não, viu? Que a recepção, acho que fica ruim pra muita gente, aí, né? Muita gente aqui. Os Paulo, com a roda é muito bom, viu, viu? O, sei lá, o... O Londres, Portugal, Santiago, morre pouco, viu? A mão do apareceu que ele tava saindo, ok? Depois, quem mais aí que falou? Quem estamos? Romeu Maeticiana, que tá vizinha, cara, que coiba, meu querido Romeu, né? Que tá sempre aqui no ar, que ouve ele em Boa Força, já que nós tão muito pertinho, aqui, né? O peitinho 4QI, Castro, Lá de Pouso, Alegre, né? E 100% também, agora ele vai lá pras alturas lá, o frio que deve tá lá, né? Esqueci o nome lá da Gonçalves, né? Gonçalves, uma cidade lá no alto da Mantiqueira, hein? Que mais? Que mais? O que eu... O Jerson ouvi muito pouco, viu? Quase nada aí. É porque eu tenho muita interferência aqui em São Paulo. E ouvi também, né? Muito bem ali, curado aí, do pessoal lá, os dois, Justiça e Liberdade. Querido Magalhães, né? Que eu conheci violino, que eu andava de calça curta. Aqui ele trabalhou a Gonçalves lá, o Mogi das Cruz, na Praça Principal, lá, que chama Margotu Rosário. E ele tinha lá, o Mantena Maria Maluca, a estação dele lá. Ok, ouvi, não? Ele é do Magalhães, né? E ele citou ali o Benfson, lá dois anos, em Torreta, né? Lá de... Limeira, né? Limeira, não. Acho que tô confundindo aí, né? O Nelson, né? O Nelson, nossa, alma boa, alma gentil, que mantém a estação lá do... Do Magalhães, senhor, lá pro Guaratinga Itália, viu? Tempos aí de dar um pulo lá, né? O Magalhães é um transmissor que não é muito... Não é muita potência, não. Uma antena vertida, 20 invertido, né? Pra 80 e outra pra 40, né? E sai dentro da cidade de Guaratinga Itália, viu? Acho que ele não tem oído lá, então ele escuta bem, né? E agora é também, né? Muito bom, 75 anos de rádio. Eu acho que ele já tá vendo há... 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 Há 100 anos, né? Que ele foi a primeira estação a ser prefixada logo após a guerra, hein? Pode ser que tenha mais alguém aí no Brasil inteiro que eu não conheço. Mas aqui em São Paulo, o que eu sei é que foi o Magalhães, um dos primeiros prefixados no pós-guerra, hein? Então, uma justa homenagem, né? A ele e também, né? Ao Nelson também, tem dois NVD. Tem um grande coração aí que vai... De vez em quando, pula lá em Guaratinga Itália e mantém aí, né? A estação... Tudo funcionando, né? É o receptor, né? Também do Magalhães, não sei bem qual que é. É o receptor desses antigos, ovulados, né? E a transmissão não é grande, não. É pequena que... E não é, sei lá, né? A antena dele, acho que... Fende muito, muito bem, né? É isso. Isso é um... Por isso. É... É... Como é que é? É... 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 O E.T. É pra você, o... O... É... Querido amigo aí, né? O... O... O Edgar. Eu acho que ele deve estar em... O Jabilo, né? Testando a antena G5RV. Eu já dou a reportagem. Chegando muito forte, muito claro, muito bonita a modulação. Tá bom, Lino? É isso então, Lino. Eu acho que... Já reportei tudo que tinha que reportar, e hoje o Mogi das Cruzes aí tá em evidência, porque além do Magalhães que passou por lá, né, aí o país chama-se Roma, Toronto e Yucatán, né, o Yucatán dele é ali, tem bastante parênteses, o Mogi das Cruzes, é o nome de um, não sei, um primo talvez muito distante, mas é o Yagi, ok, é o Yagi, o Yagi, tem o de japonês, né, que fez a antena Yagi, e tem o Yagi também do espanhol, né, ele é do ramo espanhol, tem um amigo também de França, que é o Yagi, né, por aí, tem bastante Yagi lá por Las Cruzes, ok, sem mais, então, eu vou deixar a palavra lá com Bauru, ministro 2, Roma, Toronto e Yucatán, olá, o Yagi, que não sei ser de Mogi das Cruzes, rodada da aproximação, mapa em que 2, Delta Mike, de São Paulo. Ah, muito bem, Mamiro, muito obrigado, hein, bom dia para você, tudo bem lindo, PY Londres, Delta Mike, de Dinamarca, Madri aí, para o São Paulo, é Bauru, tem Igreja 2, Roma, Toronto e York, com muito prazer aqui na rodada, tudo de bom, viu, Mamiro, prazer grande ouvi-lo, vou ser reportando aí a cidade natal dos meus progenitores, né, papai, mamãe, sujado saudoso no dia de hoje, né, mas é sempre bacana lembrar da querida Santana de Mogi das Cruzes, né, minha mãe falava tudo isso, ela nasceu lá, hein, meu pai também, eu sou neto de espanhol, hein, meu avô era de São Leonardo Diago, hein, porque a pronúncia na Espanha é Diago, hein, o Y, o Y norte na Espanha, a pronúncia é Diago, por exemplo, Ligueja, né, Ligueja, é o Y com A, né, Ligueja, é isso aí, meu Mamiro. Lino, um abraço, Lino, prazer ouvi-lo, parabéns pela coordenação, pelo maravilhoso comando, você é um cara incansável, extremamente dedicado, que eu sou obrigado, me sinto no dever de cumprimentá-lo e elogiá-lo, ok, Lino? Grande abraço a você, viu, chegando muito bem como sempre. Um abração pro Francisco, do, de São José dos Campos, Madrid, Itália, Roma, o Gerson, de Porto Ferreira, Mike, Romeu, Wolf, José, eu notei aqui a sua última montagem, 200 mil a Pérez, por 700 anos, eu gosto muito de ver montagem envolvulada, você me reporta qual é a direção pra eu encontrar esse vídeo seu no YouTube depois, viu, se diz como é que eu faço, se é pelo seu indicativo, se é pelo seu QRA, como é que eu chego lá pra esse vídeo, eu gosto muito de verificar as vantagens, hein, que eu vou também, sou montador, não sou um grande montador, mas eu gosto de fazer minhas montagens, né, então eu gostaria de verificar os vídeos sim, tá bom, Gerson? Um abraço, hein, bom dia pro Cássio, papaiê aqui dois, Quebec, Índia e Poucos Alegre, tudo de lindo aí, Cássio, meus respeitos ao pessoal de casa, ouviu também, muito bem o Romeu, de Carapitriba, papaiê aqui dois, Rádio Marque Sierra, Luiz Paulo, papaiê aqui dois, Papapacierra, do Guaxupê, abração Luiz Paulo, o Mamiro acabou de falar, né, Mamiro, e o Luiz Magalhães, né, o Baluar aqui, o Baluar aqui, o Baluar de Amador mais veterano, né, o PY2 Justiça ali de Guaratinguetá, em frente à pracinha da Catedral ali de Guaratinguetá, né, operando um belíssimo transmissor aí, vamos lá, montado pelo nosso Victor Delta, eu tive a oportunidade de falar com ele ontem, viu, Magalhães? Ontem ele tava ali embaixo em 7.180 e trocamos os desenhos de prova com o nosso querido colega, um dos grandes montadores do equipamento, né, é, o nosso querido, o Nelson, Nelson do Limeira, hein, só que esse transmissor que você tá apresentando é feito por ele, né, com muito capricho, realmente, um abração, aqui ó, viu, Magalhães? O alto dos seus 96 anos, né, bacana. Quem mais que apareceu aí? O Edgar, Edgar terminou a produção de uma anteninha G5RV lá do inglês, espero que funcione. A G5RV é uma antena ateriódica, né, uma antena que ela tá na frequência de ninguém, então precisa usar o quadro de antena, hein, e ela bem montadinha até que ela dá um rendimento bom. Embora ela aqui dele ser com linha aberta, né, linha paralela, e fica difícil aí entrar no QPH, né, e entrar no QPH tem que fazer dois furos na parede, colocar isoladores, os dois isolados de porcelana na parede, dar um pouquinho de mão de obra, né, não é como um cabo potencial que você puxar em qualquer lugar que ele passa, a linha paralela é um pouco mais química, né, mas funciona muito bem, viu, Edgar? Tá muito boa pela sua permissão, chegando aqui em Bauruco, dando um sinal, viu, não só em Bauruco, como no SDR de Palinho também, que eu tô aqui monitorando aqui, viu, Edgar? Abra só pra você. Então, por gentileza, hein, a temperatura aqui em Bauruco tá na massa de 21 graus, tá um dia bonito, entorando, não tá no clave, e eu deixo a palavra com o comandante Lino Papariente 2, América França, Cidade Milene, Modulo Bauruco em YH2, e Roma Top York, com muito prazer, vai escutar desse grupo amigo, ó. Quer recheir um pouquinho, Lino? Eu passo ela lá com a mão, pra você, é Gerson Silvestre lá pro YouTube, viu, Gerson Silvestre, acessa lá Gerson Silvestre, é um vídeo novo, né, já apareceu logo no comecinho, deve ter mais um vídeo ou dois antes, aí você acessa lá, Gerson Silvestre no YouTube, você vai ver por lá, aí dá um joinha lá, ou inscreva-se no meu canal, ok? Um abraço, obrigadorino, bye, bye. Ai, desgraçado.